Fala galerinha, aqui é o Alô Prada da Figurinha, aqui é o canal Figurinhas e Coleções Brasil, o canal do colecionador O verdadeiro colecionador, e eu vou colar agora as figurinhas do álbum do Brasileirão, essa é a parte 1 Vai corresponder a 10% do álbum, a diversão voltou, então vambora, vambora, olha a hora, vambora, vambora Vou colar algumas figurinhas aqui pra vocês, e vamos lá, vamos colar essas figurinhas maravilhosas Aqui a primeira é a número 4, então vamos lá começando aqui, figurinha número 4 Colando aqui já, iniciando aqui as colagens desse álbum, que sinceramente, 60 anos de Panini, 50 anos de Campeonato Brasileiro Poderia vir coisa muito melhor do que isso, esse álbum ficou muito mal feito, viu gente, de verdade mesmo A gente tem que criticar a Panini e tal, ela tá cobrando caro, em primeiro lugar, e poderia vir coisa muito melhor Então, você colecionador, você que é consumidor, você tem que falar a verdade pra Panini Não adianta ficar tampando o sol com a peneira não, falando, ah, não tá bom não, viu gente Vamos falar a verdade, e continuando, figurinha de 19 Vamos lá, ó, sacizão aqui do Internacional Passamos pro time do Inter, próxima figurinha aqui a 23 Tô colando aqui o correspondente a 10% do álbum, tá, então, perto de 53, 54, 55 figurinhas Aqui, vamos lá, qual que é o próximo? 27, figurinha 27 Aqui do bolinho Essa é a parte 1 do canal Figurinhas e coleções Brasil Que é o canal do colecionador Raiz, o verdadeiro colecionador O melhor canal de figurinhas do Brasil Aqui, colando o time do Inter Cara, show de bola, show de bola Vamos lá, aqui, próxima figurinha 36 Então, vamos lá pra 36 E Atlético Mineiro Atlético Mineiro Aqui, colando as figurinhas do Galo Galo doido, Galo doido de Minas Aqui agora a figurinha 43 Figurinha 43 Aqui 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 os figurinhas do Atlético Mineiro Um dos favoritos a ganhar o título nacional Aqui, figurinha 44 Muito legal 52 É o próximo time E quem será o próximo? O São Paulo Ó, já estamos colando aqui O emblema do São Paulo Rapaz, ó Já estamos no emblema do São Paulo Aqui, ó Legal, hein Agora a figurinha 62 Desse álbum de figurinhas aqui Com comemoração a 60 anos de Panini E 50 anos de Campeonato Brasileiro Agora a figurinha 68 Figurinha 68 Figurinha 68 Figurinha 68 Figurinha 68 Agora vamos lá Figurinha número 70 Agora no Fluminense Vamos lá pro Fluminense Aqui Um gladiador Show de bola Show de bola Figurinha número 76 Egídio Figurinha 79 O Nenê O famoso jogador que faz biquinho Dizem que ele fazia biquinho no vestiário Figurinha número 84 Aqui, galera Figurinha número 84 Muito legal Agora figurinha 86 É o próximo time Vamos pro próximo time aqui Quem é? O Grêmio O Grêmio louco Se eu fosse do Sul Eu iria torcer pro Grêmio Se eu fosse lá do Sul Eu iria torcer pro Grêmio Meu filho Não tem que torcer pro Inter O que? Nada contra o Inter, viu gente? Brincadeira O Inter é um grande time também Mas se eu fosse do Sul Eu iria torcer pro Grêmio Caindo ou não Pra segunda divisão Não me interessa Mas eu ia torcer pro Grêmio Isso pra mim Não me interessa Aqui Pode cair 5, 6 vezes Prefiro o Grêmio Do que o Inter Mas acho o Inter Um grande clube também, viu gente? Não fica atrás do Grêmio não, viu? Aqui 97 Grêmio louco Grêmio doido Aqui Mais uma Show de bola Show de bola Vamos pra próxima Agora a próxima É a 115 Aqui Qual é? O Parmeira Aqui Figurinhas do Parmeiras Aqui Só tem uma Dessa vez do Parmeiras Caramba Na próxima Vem mais Aqui 115 Figurinhas do Parmeiras Aqui Só uma Por enquanto Só uma do Parmeiras Estou completando 10% Desse álbum Vou colocar a próxima 120 Ah O Santos Santos O Peixão da Baixada Aqui Rapaz O Santos Um dos times mais Assim Hoje não Mas até uns anos atrás Tipo até a década de 90 O Santos era o time mais famoso do Brasil Você gostando ou não Hoje em dia já não é Um Aqui 130 Jogadores do Santos E 136 Mais um jogador aqui Do Santos Quem que é esse aqui? É o Marinho Marinho Aqui Os jogadores da Vila Belmiro Aqui O Santos está coladinho Show de bola Show de bola Vamos para a próxima aqui Quem é? O Atlético Goiânia Não Atlético Paranaense Aqui Figurinha que parece o Quarteto Fantástico Aqui Parece a galera do Quarteto Fantástico Agora Figurinha aqui 149 Do Furacão Muito top Essas figurinhas Muito top E figurinha aqui Vamos para a próxima página Qual que é a próxima? 165 Aqui 165 E 165 Esse é o time do RB Bragantino E 170 170 Beleza Vamos para a próxima aqui 187 Logo a última figurinha do Ceará Aqui o Ceará Estado Maravilhoso Adoro o estado do 187 Isso aqui Adoro o estado do Ceará A cidade de Fortaleza É show de bola Show de bola Show de bola E agora As figurinhas do Coringão na massa Coringão na massa Vamos colar As figurinhas do Coringão na massa É isso aí O Coringão na massa Já vou colar O Fábio Santos Aqui Mais um jogador Do Corinthians Matheus Vital Corinthians que este ano Vai lutar para não cair Para a segunda divisão Difícil ser corintiano Viu Faltando dinheiro Vai lutar para não cair Para a segunda divisão Não Então vamos lá Colando aqui As figurinhas do Corinthians Agora vamos para a próxima página Peguei bastante figurinha aqui Aqui o Atlético Goianiense Só uma figurinha Bateria acabou Agora voltou Então vamos continuar colando aqui Tímido Bahia Aqui o Bahia Bahia Agora 2, 4, 7 A próxima página Aqui para vocês 2, 4, 7 O Esporte O Leão de Recife Aqui O Leão de Recife O Esporte Sai, sai Coloque sem querer Aqui 2, 4, 7 O Esporte de Recife Lá de Pernambuco Vamos para a próxima aqui 2, agora sim O Fortaleza 2, 6, 7 Aqui O time do Fortaleza Show de bola Show de bola 2, 8, 3 Quem será a próxima aqui Da Chapecoense 2, 8, 3 Vamos colar uma figurinha aqui Da Chapecoense E o time de Chapeco 2, 8, 3 Show de bola Show de bola Depois eu arrumo Agora vamos para 303 Continuando aqui 303 Mais umas figurinhas aqui Agora do América Mineiro Um dos grandes times de Minas 303 Fechou agora 307 Deve ser um Quem é? Juventude O emblema do Juventude Show de bola Show de bola Olha aí Ó, 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 ó Aqui o Juventude 321 Jogador aqui do Juventude Do Rio Grande do Sul Um dos grandes do Rio Grande do Sul Aqui Vamos para a próxima página O Cuiabá 330 Quem será que eu vou colar aqui? Esse jogador do Cuiabá 330 E 346 E agora Quem será? Agora vai começar aquelas figurinhas Que na minha opinião Não prestam para nada Num álbum de futebol Se você gosta de top Não sei o que Sinceramente Aqui 346 Vamos lá Segurinha que faz a gente gastar dinheiro Agora 367 Vamos para a próxima página 367 aqui 367 O Bruno Henrique aqui no top 20 Aqui Próxima figurinha 369 Muitas figurinhas E agora 370 A e B Essas figurinhas duplas aqui Pra mim Álbum só teria os times da Série A Eu De verdade mesmo Só os times da Série A O resto Pra mim Não é uma necessidade Agora vamos 423 E 423 Vamos lá Quem será? 423 Aqui chegamos Quem é o time aqui? Sampaio Correia 423 A E B Vamos para o Sampaio Correia Aqui o time do Sampaio Correia 23 A E 23 B Aqui com vocês Continuando aqui agora 473 Vamos para 473 Quem será? Quem será? 473 É o Deve ser Brasil de Pelotas Não sei Pode ser lá do Rio Grande do Sul 473 Aqui Figurinha A A e B 73 A E 473 B Aqui galera Certinho 508 Agora Vamos para o número 508 Que time será? Que time será? O Náutico O famoso Náutico 508 A e B Aqui E 508 B 521 Agora Vamos para 521 Aqui chegamos Quem será? O Remo 521 A E 521 B Próximo aqui é 529 Vamos lá para a figurinha 529 Aqui 529 A E 529 B Aqui O time do Londrina Terra do Paraná Londrina Londrina Terra de família minha também 534 Agora Para finalizar O time do Brusque Time do Brusque Vamos lá Brusque Se eu não me engano Brusque é de Santa Catarina Se eu não me engano Aqui Aqui parece o Pato Donald Galera Ah E para finalizar Já estava com saudade De isso Segurem-se Segurem-se Cadelinhas Olha as pregas Tapa na cadela Fechou galera Colei aqui 10% Desse alma Do Campeonato Brasileiro 2021 Aqui para vocês Essa foi a parte Tá certo gente Então aqui é o canal Figurinhas e Colecentes Brasil Que é o canal Do colecionador Raiz O verdadeiro colecionador E Toma Toma Aquele abraço forte Que é o canal Que é o canal